Nascida na Irlanda, residente em Londres desde a adolescência, seu primeiro livro ela escreveu com 24 anos. Suas histórias já foram traduzidas para 36 países e ela conta com a bagatela de mais de 15 milhões de livros vendidos. Ela sempre está presente nas listas de livros mais vendidos do The New York Times e do Sunday Times. É uma escritora de best-sellers e ela está atualmente escrevendo a série As Sete Irmãs. Você já sacou de quem eu estou falando? Sim, estou falando da Lucinda Riley, uma escritora que conquistou os brasileiros. Eu mesma posso dizer que ela conquistou meu coração. Eu não a conheci antes de começar a ler essa série e eu hoje sou apaixonada por ela. Essa é uma série maravilhosa, gente. A série se chama As Sete Irmãs e o primeiro livro, inclusive, leva o nome da série. É um romance histórico que fala de amor, de perdas, de separações, de conquistas, de alguns mistérios. É carregado de drama e ainda conta com um temperinho especial que é quando ela começa a caracterização dos ambientes em que a história é passada, dos lugares que as histórias são passadas. Cada livro é um lugar, cada lugar tem uma história e cada livro conta a história de uma das sete irmãs. As histórias que são contadas em cada livro, na verdade, elas começam assim, muitas começam no final do século XIX, passando por todo o século XX até os dias atuais, no século XXI. Bom, então vamos à sinopse. As Sete Irmãs é uma série de sete livros. No entanto, Lucinda lançou cinco primeiros. Ainda faltam os dois que ela ainda está escrevendo. A história, na verdade, ela tem uma trama que é comum a todos os livros, que é uma história que é geral para todas as irmãs, que conta sobre um homem enigmático, poderoso e riquíssimo, que é chamado pelas filhas de Passaut, que é o pai dessas meninas. E, na verdade, ele, assim, é aparentemente solteiro, não tem esposa. E ele resolveu adotar essas crianças, né? Na época adotou bem criança. Adotou seis meninas, cada uma de um lugar do mundo, de uma nacionalidade diferente. E ele tinha apenas a governanta que exerceu esse papel, né? Era figura materna para essas crianças. Bom, depois dessa... Depois de uma morte repentina dele, né? As irmãs, elas se sentem completamente desnorteadas. E essa muralha que tinha sido construída de segurança em volta dessas meninas, dessas mulheres agora, né? Parecia se desmoronar, sabe? Cada uma, à sua maneira, teve a sua reação. E foi muito doloroso para elas. Cada uma mostra a sua maneira. Mas que, realmente, essa morte foi muito... Foi inesperada. Elas não estavam esperando que isso acontecesse. Ele, aparentemente, não estava doente e tudo. E, de repente, ele morreu tirando o chão das filhas. No entanto, surpreendentemente, antes de morrer, ele deixou as coordenadas para cada filha buscar a sua própria origem. Então, além das coordenadas, ele deixou uma carta e um objeto que fazia alusão, ali, alguma referência ao local de nascimento dessas meninas. Ele fez dessa maneira, sob o argumento de que ele não queria jogar na cara, assim, bom, você é de tal lugar, veio de tal família e pronto, né? Assim, porque ele acreditava que cada uma tem o direito de querer saber da sua origem ou não. Então, ele deixou ali as coordenadas, as dicas de como a filha chegaria à sua origem, mas não disse abertamente de onde ela vinha e por quê, o que aconteceu e tudo mais. Então, cada uma tem que buscar ali, se quiser, se for do interesse, tem que buscar ali pela sua origem. O nome das filhas, ele escolheu, fazendo referência à constelação Pleiade, que tem sete estrelas, né, que são as sete irmãs. Cada filha que ele adotou a seis, o nome faz alguma referência a alguma estrela dessa constelação. E essa constelação é realmente, de fato, muito importante para a história. Inclusive, gira um mistério ali em torno, porque ele adotou seis meninas, seis bebês, mulheres, né? E não sete. Então, tem um mistériozinho ali em torno disso e que ela não conta ali nos livros. Bom, então, vamos ali no... eu vou mostrar antes de começar, antes de falar do primeiro livro, eu vou mostrar todos os livros aqui. Eles estão aqui na minha estante. Ah, são esses aqui, olha. Estão cinco livros aqui da série, né? E eu vou falar agora um pouquinho só de um por um. E aí a gente vai... Pra gente identificar aí um pouquinho de cada história. Bom, esse é o primeiro livro, tá? Pra vocês verem, leva o nome da série, né? As sete irmãs. Esse livro, eu acho até que ele tem essa capa bem amarela, assim, bem laranja, de uma capa bem quente, porque a história se passa no Brasil, no Rio de Janeiro. Tem uma parte da história, na verdade, que passa por Paris também, mas a maior parte da história vai pro Rio de Janeiro. Bom, essa história é a história de Maia. Ela é a irmã mais velha da família ali das seis irmãs. E é uma menina mais recatada, que gosta mais de ficar em casa. E aí, esse livro vai contar a história dela. Depois que o pai faleceu, entre outros problemas ali que acontecem na trama, ela resolve ir atrás da sua origem. E tem a ver com o Rio de Janeiro. Inclusive, ele deixa a carta, ele deixa as coordenadas pra ela e deixa uma pedra sabão, que tem tudo a ver com a construção do Cristo Redentor. É tão interessante porque esse livro conta histórias aqui da gente, dos brasileiros do Rio de Janeiro, que a maioria de nós não conhece. Eu, pelo menos, não conhecia e fiquei muito feliz de ler esse livro e conhecer mais sobre nós mesmos, sabe? É um livro muito legal, que também é carregado de drama, de sofrimento, de amor. E essa é a história, então, da Maia, desse primeiro livro. E entre as histórias interessantes, está, inclusive, a participação das mulheres naquela época na própria construção do Cristo Redentor. A gente não vai imaginar que naquela época isso possa existir. E existe, tem uma história muito bonita por trás disso, sabe? É um romance histórico e que conta muita coisa bacana. Além disso, mostra várias gerações e essa é uma característica de todos os livros. Ela vai passando de geração pra geração, justamente pra contar a origem da filha, no caso aqui, a Maia. Então, vamos pro segundo livro. Bom, então, esse aqui é o segundo livro. A Irmã da Tempestade, a gente já percebe uma capa azulada, que tem um esverdeado no céu, que já dá pra imaginar um pouquinho o local, né? Que isso, muito provavelmente, é a aurora boreal. Mas esse livro conta a história de Ali. Ali é a segunda irmã. E é um livro, assim, lindo, lindo, lindo. Eu confesso que quando eu terminei de ler o primeiro livro, A Sete Irmãs, eu me senti até um pouquinho órfão. Falei assim, gente, meu Deus, agora, será que eu vou gostar tanto do segundo quanto eu gostei do primeiro? E esse superou ainda o primeiro. Esse, na verdade, pra mim, é o melhor dos cinco livros. Eu gostei muito dessa história. Bom, a Ali, então, ela é uma velejadora famosa, importante, já reconhecida. E ela estava planejando participar de um campeonato e, de repente, o seu pai morre. Ela perdeu o chão, cancelou a participação dela e voltou pra casa pra ficar com as irmãs. E aí também teve a surpresa de descobrir uma carta pra ela do Passaulde com as coordenadas de sua origem e um objeto que fazia referência à origem dela. Bom, ela ainda, depois de perder o pai, ela encontrou um amor e que ela achava que aquilo ia dar suporte pra ela, ser um acolhimento. No entanto, virou a vida dela de cabeça pra baixo e tudo modificou pra ela. E aí ela resolveu, depois desses episódios com esse amor, ela resolveu ir atrás de sua origem. E a sua origem é na Noruega. E, assim, como o primeiro livro conta gerações e gerações, e eu achei esse muito interessante também, porque ele fala, como é na Europa, no século XX, o século XX da Europa foi, assim, marcado por guerra, violência. Então, passa por isso aqui também, conta um pouquinho da história da Noruega nesses momentos de conflito, né, nesses momentos conflituosos. E a vida dela, a origem, né, dos antepassados, está marcada por isso também. Então, é um livro emocionante, lindo. Eu chorei com esse livro, assim, é muito, muito legal. É um romance histórico também, que também conta gerações por gerações, até chegar os dias atuais. E ela tem uma vida linda, que tem várias surpresas, que marcam a vida dela pra sempre, assim, sabe? Então, é um livro muito legal, muito bonito. Bom, vamos pro terceiro, então, né, aqui na minha estante. O terceiro é A Irmã da Sombra. A Irmã da Sombra conta a história de Estrela. A Estrela é uma irmã, é a irmã calada de todas. Na verdade, ela vive à sombra de outra irmã, a Ceci, que é uma outra que está aqui de outro livro. Ela não demonstra suas vontades, ela não tem poder de decisão, ela não tem iniciativa, Ela é muito, também, coibida pela própria Ceci. Então, assim, ela se fechou completamente pra dentro. Então, ela é muito introspectiva. E esse é um processo, assim, muito difícil, assim, a gente imaginar na cabeça dela, assim, ela tomar a iniciativa de ir atrás de sua origem. Eu jamais pensei que ela fosse conseguir fazer, né, conseguir tomar essa decisão, tomar essa iniciativa. E ela vai atrás das suas origens. Então, ela busca por isso. É um livro de redescoberta, é um livro de renascimento. É um livro que mostra muita coisa pra ela mesma, né, Ela consegue adquirir autoconfiança, né, mas é um processo difícil pra ela. E até um processo de separação, né, porque essas duas irmãs, elas vivem muito juntas. Eu tava vendo uma entrevista da Lucinda Riley, que ela conta que é, assim, quase como um casamento, assim. Elas têm, principalmente a Cessi, ela tem um poder de, sabe, de possessão mesmo. É uma possessão com a estrela. E, então, ela vai atrás das suas origens. Bom, tudo começa da seguinte maneira. A Cessi, né, depois que o Passalti morre, ela compra um apartamento em Londres e leva a estrela junto, assim, sem perguntar se quer, se não quer, vamos junto. E ela foi. Então, ela já começou num processo, assim, ela sempre gostou muito de natureza, aí foi morar em Londres, num apartamento. Então, ela já tava meio incomodada com aquela situação. E aí, foi quando ela decidiu, em determinado momento da vida, ela decidiu ir atrás das suas origens. E foi. E nessa busca, ela percebe que ela está, assim, bem perto dos seus antepassados. Bem perto de descobrir as suas origens. Ali na região mesmo, que ela, coincidentemente, ela foi com a Cessi. Ali na região, ela descobre as suas origens e vai atrás. É uma história linda de superação, de se redescobrir, né, de um renascimento. Essa é a estrela, o terceiro livro. Bom, então eu vou falar aqui, ó, do quarto livro. Não poderia ser diferente. O quarto livro é a Cessi. Também uma capa com uma cor mais quente, né, a gente pode perceber que não é numa região fria. Bom, a Cessi é isso. Eu falei um pouquinho da Cessi no livro anterior. Ela é um pouco isso que eu passei. Depois da morte do Passout, ela resolveu, ela foi bem prática, assim, a ponto da gente se perguntar, pô, mas será que ela está realmente sentindo a morte do pai? Porque a primeira coisa que ela foi fazer foi no advogado do pai, já pra pedir a herança, ou parte da herança, pra comprar um apartamento em Londres e tal. Então, assim, ela me, no início ela me deixou um pouco na dúvida sobre ela, assim, se eu realmente iria gostar da história dela, se eu iria gostar de acompanhar essa trajetória toda dela. No início ela me deixou um pouco na dúvida. E tem essa possessão com a irmã, né, e, bom, ela, na verdade, ela decide ir atrás das suas origens depois que ela se sente um pouco abandonada pela estrela. Esse processo todo de renascimento da estrela, de redescobrir-se, né, desse renascimento, ela, a Cessi ficou super enciumada, insegura, ela se sentiu abandonada. Então, o que ela resolveu? Ela resolveu ir atrás do seu destino, mas ela antes ia tirar um período sabático. Então, ela foi pra Tailândia. Na Tailândia, ela passa por várias situações, encontra pessoas, tem alguns encontros, e nesses encontros ela consegue ter força pra buscar a sua origem. E foi o que ela fez. Passar pela Tailândia foi muito importante pra ela, mas ela, né, diante do que o Passau te deixou pra ela, ela descobriu que as suas origens vinham da Austrália. Então, ela foi pra Austrália buscar. A história dela, gente, é linda. Bom, então ela foi pra Austrália, e chegando na Austrália, ela já tem, já foi um processo de identificação imediata. É quase que espiritual, é quase que, a gente pode falar que é algo de energia. Ela já chegou no local e já sabia que ela era daquele lugar. Então, ela não foi atrás da sua história. A história é muito bonita. Conheceu pessoas. Foi muito importante pra ela se descobrir. Porque esse foi um processo importante, da mesma forma que tinha sido importante pra Estrela, descobrir que ela vivia sozinha, que ela era uma pessoa, que ela era um indivíduo. A Ceci também precisou dessa separação justamente para se descobrir. Ela teve um processo aí de autoconhecimento muito legal. E a história é linda. Vale muito a pena você, assim, acompanhar. Ler todos os livros, chega nesse. Eu tenho certeza que você vai gostar da mesma forma que eu gostei. E então, a gente vai pro último livro escrito, né? Porque ainda faltam dois. O Irmão da Rua. Ele conta a história da Tig. Inicialmente, a gente pode até ver que a Tig é a irmã mais apagadinha, assim, sabe? Não tem muita... É meio sem sal. Essa que é a definição inicial que a gente pode ter da Tig. Mas ela é uma menina apaixonada, uma mulher, né? Apaixonada por natureza. Inclusive, ela dedica a sua profissão, a sua vida a isso, a cuidar de animais selvagens na Escócia. Quando o pai dela faleceu, ela teve essa decisão também. Falou assim, olha, eu vou me estabelecer na Escócia. Eu vou morar aqui porque é aqui que eu me sinto feliz e realizada profissionalmente. E é justamente neste local, neste país, que ela descobre, ela conhece um cigano que vai mudar completamente o destino dela. Inclusive, levando a Tig a descobrir a sua origem. Então, ela é da Espanha e aí passa a vida dela aos antepassados. Tem toda uma história com a dança flamenca. É super bonito também. É uma... Vem de uma família bem com recursos bem limitados, mas tem uma estrela na família, né? Lá nos seus antepassados. Uma estrela da dança flamenca. Então, é uma história linda também que a gente se encanta e vai no embalo junto com a Tig nessa descoberta, né? E aí, o interessante, o mais interessante dessa história específica desse livro, né? Da Tig, que o lá no passado, em busca do passado e o cá na realidade, no atual, na vida, é muito bacana. É muito, muito legal de ver e é muito legal de ver a paixão dela pelos animais e pelos animais selvagens. Isso vai ter uma ligação muito forte. Isso vai ter alguns acontecimentos muito importantes, inclusive, que envolvem a caça e tudo. E que vão ser marcantes para a história dela, sabe? Então, esse é o último livro já escrito. É muito legal também. Estamos aí ansiosos pelos dois últimos. Bom, o que eu posso, assim, resumir do que eu mais gostei dessa série e da escrita da Lucinda Riley é que ela consegue, brilhantemente, intercalar. Ela tem uma habilidade para intercalar as histórias, que é uma coisa, assim, inexplicável. Porque existe uma história que é igual para todos os livros, né? Que é a história por trás de toda a história, de todas elas. Mas existe a independência de cada livro, que é a história de cada irmã. Então, se você me perguntar se você pode ler um ou outro sem ser o primeiro, sem ser na ordem, eu aconselho que não, justamente porque o primeiro livro, ele fala mais sobre a história que é comum a todas as irmãs, sabe? E durante os outros livros, você percebe pinceladas daquela história, que você precisa ter um pouquinho de conhecimento do primeiro ali, do que aconteceu, entendeu? Então, é muito legal essa habilidade dela de conseguir intercalar essas histórias. E outra coisa interessante, que se você parar para pensar, é uma série de romances históricos. E seguem todos a mesma linha. E ainda assim, ela consegue ser exclusiva. Cada história é única, né? Cada irmã tem a própria história. E você consegue gostar de todas as histórias, assim, sabe? Você não fica entediada, você não acha, nossa, isso repetiu. Não, é cada história uma. E tem muita coisa legal de cada irmã. Bom, gente, é isso. Eu aconselho demais essa série. Eu gostei muito, estou ansiosa para ela lançar o próximo sexto. Tem várias coisas ainda que estão, várias peças desse quebra-cabeça que ainda estão faltando, né? Então, eu estou super ansiosa. Se você gostou, eu vou deixar os links aqui dos livros para você adquirir. Você pode, inclusive, clicar em um link e adquirir todos por esse mesmo link. Não precisa clicar um por um. Mas eu peço que se você gostou, compre por esses links. Porque assim, é uma forma que você vai estar ajudando o canal a crescer e a chegar mais e mais, assim, a mais leitores, né? Que é isso que a gente quer, que a gente quer, esse projeto, ele quer, na verdade, incentivar a leitura. Incentivar que a leitura chegue para mais pessoas, sabe? E se você gostou, não esqueça de dar o like, subscrever, que também ajuda o canal a crescer cada vez mais. Eu conto com você, conto com o seu apoio, viu? Então tá, então até o próximo vídeo. Tchau.